Salve galera, bem-vindo aqui a mais um vídeo e hoje mais um videogame à venda Esse daqui é a pedido de um cliente que pediu pra estar testando Pra ver se o console realmente está 100%, controle essas coisas Controle original do Phantom System, é bem difícil de achar Com fonte, com cabo, tá tudo certinho E eu vou estar ligando aqui pra mostrar pra vocês Só vou mostrar aqui alguns detalhes, ó A parte de baixo dele também, com selos impecáveis, né Áudio e vídeo, fonte, tudo certinho aí, ó O rapaz vai poder estar identificando melhor também Console em muito bom estado, não tem assim, nenhuma marca de queda, de trinque, essas coisas É o logo, ó Marcas do tempo mesmo, né Então eu vou colocar aqui pra mostrar pra vocês Até porque só tem esse jogo, né, pra estar testando Não tem muitos jogos Aqui é onde a gente liga, ó A gente aperta o botão e ele já liga Tem ali, ó, Ghost Booster Vou mostrar aqui o controle, ó Né Eu não faço ideia de como joga isso aqui Mas é o jogo que acompanha Não sou eu quem decide aí os jogos Hum, eu não faço ideia de como joga Mas como vocês podem ver O controle funcionando 100%, né Esse aqui é o Start Esse aqui eu acho que não funciona pelo menos pra cá, né Enfim, os botões aqui Eu vou ver se eu acho um outro jogo pra eu estar testando Mas o que segue é esse Ghost Booster E como vocês podem ver Tá aí, né Console 100%, beleza? Então o rapaz que pediu Tá aí o teste O teste, né O teste não só do videogame Mas do controle também É isso aí Vou ficando por aqui Valeu e fui Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau